Você lembra daquela partida que você morreu porque o seu carro derrapou na frente de um squad? Ou porque você errou uma granada porque você não tinha visão de onde você tava arremessando? Então hoje eu vou ajudar você a não cometer esse erro novamente. 5 dicas que podem melhorar a sua gameplay. Antes de começar eu gostaria de pedir o seu like que ele é muito importante aí pra eu saber se vocês estão curtindo aí as dicas aí no canal, beleza? A primeira dica que eu vou passar pra vocês é de como não derrapar o culpé. O culpé no caso é esse carrinho laranja aqui de dois lugares. A gente sabe que quando que ele tá muito rápido ele acaba derrapando. E às vezes essa derrapada pode te custar aí a partida. O que que você pode fazer pra tá evitando esse tipo de coisa? Bem, você pode simplesmente furar um dos pneus da frente, tá bem? É só gastar três balinhas aí que você pode tá furando. A direção pode ficar um pouco mais dura aí no volante, mas ele não vai derrapar mais, tá? Você pode ver ele fica bem mais... Bem mais controlável, digamos assim, ó. Tá vendo? Ele não derrapa. E eu tô com o nitro ligado, ó. Tô apertando o botão do nitro e ele não derrapa. Tá vendo, ó. A segunda dica que eu passo pra vocês é sobre granada, tá bem? Mas é mais sobre o olhinho ali, tá vendo que tem um olhinho? Mas por que que tem a ver esse olho aí com a granada? É muito importante você saber usar ele enquanto você faz a granada. Por exemplo, aqui eu quero tacar uma granada na janela do meio. Imagina que tem vários caras ali e, por exemplo, se você levantar pra tacar a granada assim, ele vai ter visão sua, ó. Tá vendo? Ele vai ter visão sua e ele vai te matar fazendo a granada. Então, pra você não precisar levantar e se expor demais, é muito importante que você use o olhinho. Basicamente, você só puxar um pouco pra baixo e você pega a visão completa ali da janela, ó. Como você pode ter visto. Eu recomendo muito que você use o giroscópio pra fazer isso, tá bem? O giroscópio facilita muito pra você tá fazendo isso. E também o olho também serve aí pra situação contrária, tá bem? Caso tiver um cara deitado, você pode tá usando o olhinho aqui, ó. Pra facilitar o seu arremesso. Como você pode ter visto ali, ó. Fica muito mais fácil de você enxergar. Olha como que fica diferente, ó. Tá vendo, ó? Aqui eu consigo ver a trajetória final aí do meu arremessável, ó. Rapaziada, lembrando que esse olho aí tem uma sensibilidade específica pra ele, tá bem? E no caso, rapaziada, seria aquela sensibilidade de câmera livre, tá bem? No caso, é essa sensibilidade de terceira pessoa aqui que você tá vendo, ó. Que tá aqui, bem aqui onde que eu tô aqui, tá vendo? Então, caso você ache muito baixo ou muito alta, aí a sensibilidade do olho, você pode tá alterando também. A terceira dica também é sobre arremessável, porém é sobre a molotov e a granada. Mas aqui em questão é mais pra você ou rushar ou segurar rush. Todo mundo sabe aí que as portas dá pra se quebrar atirando nela, né? Porém você sabia que se você tacar uma molotov nela, ela também quebra. Mas com a granada é diferente, tá bem? Se eu tacar a granada, a granada não vai fazer. Ela vai bater e voltar. Então o que eu posso tá fazendo aí pra quebrar a porta com a granada? É muito simples, rapaziada. É só você tacar no pé dela que ela vai quebrar, ó. Detalhe, tá? Caso tenha algum cara aqui, a porta não só vai quebrar, como a granada vai também dar dano no cara ou até nocau, cara. Aqui como você pode tá vendo, ó. Ela quebra, eu só não levei dano pelo simples motivo de eu tá no modo treinamento. Mas em relação a quebrar a porta, a molotov é muito mais eficiente também. Rapaziada, agora uma coisa que eu vejo que tem muita gente que erra muito nisso também, é quando tá rushando em alguma casa, em algum morro ou em alguma pedra, algo do tipo, que morre assim que sai do carro. O que você pode fazer pra evitar esse tipo de coisa? Não é algo 100% que você, ah, não vai morrer. Isso depende muito de onde você for parar também, né? E depende do que você fizer depois, ou o cara jogar bem também contra você. Mas é algo que eu sempre uso. E no caso, você vai tá usando aí o botão de mudar de assento. Ele fica lá no canto inferior direito, lá embaixo, na direita. Você vai usar ele aí assim que você chegar até onde você quer. Ou bater numa casa, parar num morro, ou algo do tipo. Por exemplo, rapaziada, eu estaria rushando ali, ó. Tá vendo? Eu estaria rushando ali. Aqui tem uma leve negativa antes da casa. Tem um morro aqui que tem uma negativa ali atrás. Por exemplo, eu quero rushar em um cara que tá ali. Talvez no tempo de eu parar o carro e vir aqui, talvez às vezes ele pode me matar. Então, o que que eu faço aqui? No caso, se eu fizer assim e mudar de assento, eu vou mudar pra passageiro. E se eu tiver no volante, eu vou sair pelo lado esquerdo. Se eu tiver no passageiro, no direito. Ou seja, se o cara tiver no meu esquerdo, eu já vou sair no carro com um cover pra ele. Se ele abrir em mim, eu tô cover e ele tá no aberto. Então, basicamente, é só levantar e matar o cara. E da mesma forma, rushar em casa também. Se eu for rushar naquela casa e tiver um cara do lado de fora, tiver um cara aqui do lado de fora, na esquerda. Óbvio, se eu parar aqui e descer do carro, eu vou tá aberto pra ele. Porém, se eu bater e mudar pro assento do passageiro, eu vou tá cover, ó. Tá vendo? Eu vou tá cover e muito provavelmente ele vai ter que abrir bem mais pra me matar. Então, saber usar esse tipo de coisa aí também pode salvar aí num rush, tá bem? E a quinta dica, rapaziada, é quando você tá trocando aí com algum cara no meio do aberto e você simplesmente não enxerga ele deitado aí no mato, tá bem? E você não quer se expor muito pra achar ele. O que você faz aqui quando você não acha? Rapaziada, aí você vai precisar de um carro, tá, rapaziada? Por exemplo, aqui, ó. Você esmolca o carro e vai pro banco passageiro, tá bem? No banco passageiro, rapaziada, você tem muito mais visão. Então, eu tô vendo ele ali, ó. Cês tão vendo ele também ali no arbusto verde. Se levanta, baiano! E diferente, se eu tiver aqui, eu não vejo, ó. Tá vendo, ó? Ó, agora eu tô vendo porque eu abri mais, mas no caso aqui eu não vejo ele, ó, entendeu? Aqui eu não vejo ele. Eu fazendo assim, eu vejo ele. Eu posso tacar uma granada nele, como também eu posso tá matando ele aqui, ó. Isso é algo que todo jogador profissional faz em campeonatos ou até casual, assim, e que pode ajudar muito aí num final de partida como esse daí. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like aí, comenta aqui o que cês acharam, se vocês já conheciam alguma dessas táticas e se vocês usam também. Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada, tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho